Recentemente, o jogador Daniel Alves vem enfrentando uma acusação de estude parte de uma jovem. No entanto, um novo desenvolvimento veio à tona com o lançamento de um laudo médico que contradiz a versão da jovem e aponta para um beijo entre os dois. O caso de Daniel Alves ganhou mais um capítulo na Espanha. Segundo a apuração do jornal espanhol ABC após novo laudo médico nesta quarta-feira, ficou constatado que houve beijo entre o jogador e a jovem, de 23 anos, que o acusa de agressão sexual. O resultado contradiz a versão da suposta vítima que negou o ato íntimo com o lateral. Em depoimento no último dia 2 de janeiro, três dias depois da festa onde teria ocorrido o crime, a mulher afirmou que não havia beijado Daniel Alves em momento algum. A equipe do Hospital Clinic, porém, constatou o contrário em exames. Além do beijo entre os dois, os médicos também identificaram lesões causadas por agressão sexual. Os advogados do lateral direito da seleção brasileira na última Copa do Mundo trabalham no caso. A defesa tem até terça-feira para apresentar um recurso para que Daniel Alves responda à acusação livre. Caso falhem, o jogador permanecerá preso até o julgamento do caso, que ainda não tem data marcada. De acordo com o laudo, não há sinais de violência ou coerção no corpo da jovem, e além disso, ela apresentava sinais de excitação sexual no momento da consulta médica. Isso contraria a afirmação da jovem de que foi vítima de estupro por parte do jogador. Além disso, a esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, tem se posicionado publicamente ao lado do marido e compartilhado mensagens de apoio nas redes sociais. Ela também expôs algumas das mensagens de ódio que vem recebendo nas redes sociais devido a essa acusação. É importante destacar que essa é uma situação delicada e que ainda está em investigação. Nós do canal seguiremos acompanhando os desenvolvimentos e trazendo mais informações para vocês. No entanto, é importante lembrar que independentemente do resultado final, não é certo julgar ou atacar alguém sem antes ter todas as informações e provas. Vamos esperar e acompanhar como a situação vai evoluir. Pessoal, hoje vamos falar sobre uma situação muito delicada que está acontecendo com a esposa do jogador Daniel Alves, Joana Sanz. Ela vem compartilhando nas redes sociais mensagens de ódio que tem recebido desde que seu marido foi acusado de estupro. Joana Sanz, esposa do jogador de futebol Daniel Alves, usou sua conta no Instagram para compartilhar alguns prints com mensagens que vem recebendo de pessoas desde a prisão preventiva do atleta foi decretada em Barcelona, na Espanha, na última semana. O multicampeão está sendo acusado a agressão sexual por uma mulher em uma balada na cidade catalã, no dia 30 de dezembro de 2022. Em sua página, a espanhola postou nos stories diversas ofensas de haters com os mais variados adjetivos, como corna cúmplice de Stu e pro. Você tem um marido Stu. Imbecil, magra, idiota, cadela falante, agora você pula como a pôr do rato que você é do navio que está afundando. Você é apenas uma pro qualquer, foi expulsa da pro, ele é tão baixo quanto você, você vai aturar o Stu sendo corno? Ou melhor deixá-lo. E mostre que você me ama também. Você se aproximou dele pelo dinheiro, dê-me seus onlyfans para que eu possa ajudá-la a viver, e cúmplice de Stu. Essas são algumas das mensagens que a modelo recebeu em seu Instagram. A vítima, que não teve o nome revelado, tem 23 anos de idade e ela afirma sobre as agressões de Daniel Alves e sua advogada, Esther Garcia, afirmou que a jovem não quer o dinheiro do jogador, apenas a prisão do mesmo e que ele pague pelo que fez. A advogada informou em entrevista que a espanhola possui boas condições de vida e mesmo com seu direito de indenização ela só quer que Daniel Alves cumpra a sentença na prisão. A jovem está passando por tratamento psiquiátricos e tomando medicações para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, já que, segundo a vítima, Daniel Alves não usou camisinha durante o ato. Segundo a advogada, a está recebendo tratamento psicológico através de uma entidade pública, especialista em tratamento de pessoas que sofreram alguma violência. O Hospital Clinic prescreveu um tratamento especialmente para a espanhola, a fim de evitar qualquer doença transmissível, já que não foi usado. Joana tem usado suas redes sociais para se posicionar e mostrar a todos os seus seguidores o quanto está sendo difícil essa situação para ela e sua família. Ela também tem compartilhado as mensagens de ódio que tem recebido, mostrando o quanto as pessoas podem ser cruéis e desumanas nas redes sociais. É importante lembrar que Daniel Alves ainda não foi condenado e que essa é uma acusação séria, que precisa ser levada a sério e investigada. No entanto, isso não dá a ninguém o direito de atacar e ameaçar Joana ou qualquer outra pessoa envolvida nesse caso. É importante termos em mente que as pessoas envolvidas nessa situação são seres humanos e estão passando por um momento muito difícil. Vamos ter empatia e respeito, independentemente do que venha a acontecer. Olá amores e se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!